Eu já lavei o meu carro, regulei o som Já tá tudo preparado, vem que o Greg é bom Menina, fica à vontade, entra e faça festa Me liga mais tarde, vou adorar, vão nessa Gata, me liga mais tarde, tem balada Quero curtir com você na madrugada Dançar, pular, até o som raiar Gata, me liga mais tarde, tem balada Quero curtir com você na madrugada Dançar, pular, que hoje vai rolar Gustavo Lima e você Se você me olhar, vou querer te pegar E depois namorar, curtir e chão E hoje vai rolar Gata, me liga mais tarde, tem balada Quero curtir com você na madrugada Dançar, pular, até o som raiar Gata, me liga mais tarde, tem balada Quero curtir com você na madrugada Dançar, pular, que hoje vai rolar Gustavo Lima e você Gustavo Lima e você Chora, gata, me liga mais tarde, tem balada Gata, me liga mais tarde, tem balada Quero curtir com você na madrugada Dançar, pular, até o som raiar Gata, me liga mais tarde, tem balada Tem Gustavo Lima, até de madrugada Dançar, pular, que hoje vai rolar Gustavo Lima e você A galera canta assim, ó Se você me olhar, vou querer te pegar E depois namorar Curtir o som Que hoje vai rolar Gata, me liga mais tarde, tem balada Quero curtir com você na madrugada Dançar, pular, até o som raiar Gata, me liga mais tarde, tem balada Quero curtir com você na madrugada Quero curtir com você na madrugada Dançar, pular, que hoje vai rolar Gustavo Lima e você Gustavo Lima e você Gustavo Lima e você Gata, me liga mais tarde, tem balada 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 Gata, me liga mais tarde Dançar, eu comerio Gata, me liga mais tarde, tem bem Gata, me liga mais tarde, tem balada Dançar, eu ��i-se e mesmo E permite Quem pode parar, é só que ao bailar te controla a tua cadera E esse fogo que quema por dentro e lento te convierte em fiel Com uma mão arriba, cintura sola, a media volta E saco de duro, não te quites agora Que tu solo empieza, move na cabeça E saco de duro para saquear para a loucura Fora na caia em meu lado, ninguém vai ficar parado Quero perder seu futuro, balançar pela loucura Morena, freia em meu lado, ninguém vai ficar parado Oi, 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 oi É pra quebrar, futuro, vamos dançar, futuro Oi, 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 oi Seja morena, loira, vem balançar, futuro Oi, 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 da mano arriba, cintura sola, a media volta Danza com duro, não te quites agora Que tu solo empieza, move na cabeça Danza com duro, a mano arriba, cintura sola, a media volta Danza com duro, não te quites agora Que tu solo empieza, move na cabeça Danza com duro E aí, allemaal Y ambas E aí Olou do parado Danza com duro Y ambas E aí Transcrição e Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri Tchau 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 O que você quer dizer? Obrigado.